134 anos de tradição e cultura, com seus rajados, seus caboclos de pena, suas índias e seus cantadores. Este é o Batalhão Pesado de São José dos Índios. Desperta meu viveiro lindo, vem cantar comigo, São José dos Índios. Já faz dez anos que eu estou contigo, meu viveiro amigo, eu não estou mentindo. Quando a lua vem surgindo no horizonte, com seu brilho vacinante, quando chega o anoitecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Desperta meu viveiro lindo, vem cantar comigo, São José dos Índios. Já faz dez anos que eu estou contigo, seu viveiro amigo, eu não estou mentindo. Quando a lua vem surgindo no horizonte, com seu brilho vacinante, quando chega o anoitecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Desperta meu viveiro lindo, vem cantar comigo, São José dos Índios. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Desperta meu viveiro lindo, vem cantar comigo, São José dos Índios. Eu fico feliz em reunir meu guarnecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Eu fico feliz em reunir meu povo, pra cantar de novo o meu guarnecer. Da frente do meu batalhão Contrário Eu te avisei Pra sair da frente do meu batalhão Tu já me conhece e também deve saber Que meu povo entrincheirado Faz estremecer o chão Já dei um recado Tu só tem que me ouvir Lá vai São José dos Índios Passando por cima de ti Já dei um recado Tu só tem que me ouvir Lá vai São José dos Índios Passando por cima de ti Contrário Eu te avisei Pra sair da frente do meu batalhão Contrário Eu te avisei Pra sair da frente do meu batalhão Tu já me conhece e também deve saber Que meu povo entrincheirado Faz estremecer o chão Já dei um recado Tu só tem que me ouvir Lá vai São José dos Índios Passando por cima de ti Já dei um recado Já dei um recado Eu te avisei Eu só tem que me ouvir Lá vai São José dos Índios Lá vai São José dos Índios Passando por cima de ti Lá vai São José dos Índios Lá vai São José dos Índios Passando por cima de ti Lá vai São José dos Índios Passando por cima de ti Cheguei Cheguei Morei na minha paixão Um outro amor não encontrei Pra consolar meu coração Cheguei Morei na minha paixão Um outro amor não encontrei Pra consolar meu coração Te peço desculpas Pois eu sei que me ausentei Te peço de novo Porque nem telefonei Agora eu vim pra te amar Depende de você Se vai me aceitar Agora eu vim pra te amar Depende de você Se vai me aceitar Agora eu vim pra te amar Depende de você Se vai me aceitar Agora eu vim pra te amar Depende de você Se vai me aceitar Cheguei Morei na minha paixão Um outro amor não encontrei Pra consolar meu coração Cheguei Morei na minha paixão Um outro amor não encontrei Pra consolar meu coração Pra consolar meu coração Te peço desculpas Pois eu sei que me ausentei Te peço de novo Porque nem telefonei Agora eu vim pra te amar Depende de você Se vai me aceitar Agora eu vim pra te amar Depende de você Se vai me aceitar Agora eu vim pra te amar Depende de você Depende de você Se vai me aceitar Agora eu vim pra te amar Depende de você Se vai me aceitar Ei lua linda prateada Eu te convido pra ouvir minhas toadas Ei lua linda prateada Eu te convido pra ouvir minhas toadas Meu objetivo é mostrar meu batalhão Por onde passar Apresenta o seu valor Eu não tenho orgulho Valorizo o meu lugar E o meu batalhão pesado Eu não pretendo abandonar Eu não tenho orgulho Valorizo o meu lugar E o meu batalhão pesado Eu não pretendo abandonar Eu não tenho orgulho Valorizo o meu lugar E o meu batalhão pesado Eu não pretendo abandonar Eu não tenho orgulho Valorizo o meu lugar E o meu batalhão pesado Eu não pretendo abandonar Ei lua linda prateada Eu te convido pra ouvir minhas toadas Ei lua linda prateada Eu te convido pra ouvir minhas toadas Meu objetivo é mostrar meu batalhão Por onde passar Apresentar o seu valor Eu não tenho orgulho Valorizo o meu lugar E o meu batalhão pesado Eu não pretendo abandonar Eu não tenho orgulho Valorizo o meu lugar E o meu batalhão pesado Eu não pretendo abandonar Eu não tenho orgulho Valorizo o meu lugar E o meu batalhão pesado Eu não pretendo abandonar Eu não tenho orgulho Valorizo o meu lugar E o meu batalhão pesado Eu não pretendo abandonar Terreiro lindo Eu já retornei Pra rever meu povo Que aqui deixei Terreiro lindo Eu já retornei Pra rever meu povo Que aqui deixei Meu lindo terreiro Se de ti me afastei Foi problema de saúde Mas eu me recuperei Meu Deus poderoso Me deixou voltar Pra rever meu povo E reassumir o meu lugar Meu Deus poderoso Meu Deus poderoso Me deixou voltar Pra rever meu povo E reassumir o meu lugar Eu já retornei Eu já retornei Pra rever meu povo Que aqui deixei Terreiro lindo Terreiro lindo Eu já retornei Eu já retornei Eu já retornei Meu Deus poderoso Eu já retornei Eu já retornei Minha alegria É o embalo Desse povo Quando sai Pelos terreiros Vadiando Eu vou balançando Maracá E a emoção Vai contagiando Minha felicidade É meu batalhão E o meu touro querido Orgulho do Maranhão Minha felicidade É meu batalhão E o meu touro querido Orgulho do Maranhão Minha felicidade Minha felicidade É meu batalhão E o meu touro querido Orgulho do Maranhão Minha felicidade É meu batalhão E o meu touro querido Orgulho do Maranhão Minha alegria É o embalo Desse povo Quando sai Pelos terreiros Vadiando Eu vou balançando Maracá E a emoção Vai contagiando Minha alegria É o embalo Desse povo Quando sai Pelos terreiros Vadiando Eu vou balançando Maracá E a emoção Vai contagiando Minha felicidade É meu batalhão E o meu touro querido Orgulho do Maranhão Minha felicidade É meu batalhão E o meu touro querido Orgulho do Maranhão Minha felicidade Minha felicidade É meu batalhão E o meu touro querido Orgulho do Maranhão Minha felicidade É meu batalhão E o meu touro querido Orgulho do Maranhão Este mundo está cheio de maldade É tamanha impunidade Não se sabe o que fazer Não se pode Nem sequer ter esperanças Até as nossas crianças Sofrem sem saber porquê A lei protege Só quem não merece Mas acontece que ninguém Quer entender Mas acontece que ninguém Mas acontece que ninguém Mas enquanto não acontece O nosso destino é sofrer A lei protege só quem não merece Mas acontece que ninguém Quer entender Eu só queria que essa lei Eu só queria que essa lei Mudasse Mas enquanto não acontece O nosso destino é sofrer A lei protege só quem não merece Mas acontece que essa lei Mas acontece que essa lei Quer entender Mas acontece que essa lei Eu só queria que essa lei Mudasse Mas enquanto não acontece O nosso destino é sofrer A lei protege só quem não merece Mas acontece que ninguém Quer entender Eu só queria que essa lei Eu só queria que essa lei Mudasse Mas enquanto não acontece O nosso destino é sofrer Este mundo Este mundo está cheio Este mundo está cheio de maldade É tamanha imprudidade Não se sabe o que fazer Não se pode Nem se quer ter esperanças Até as nossas crianças Só que sem saber Eu só queria que essa lei Mudasse Mas enquanto não acontece O nosso destino é sofrer O nosso destino é sofrer A lei protege só quem não merece Mas acontece que ninguém Quer entender Eu só queria que essa lei Mudasse Mas enquanto não acontece O nosso destino é sofrer A lei protege só quem não merece Fica O nosso destino é sofrer A lei protege só quem não merece Mas lá acontece o que ninguém quer entender Eu só queria que eu também mudasse Mas enquanto lá acontece o nosso destino é sofrer Organizei minha trincheira Pra brincar boi pra São João Organizei minha trincheira Pra brincar boi pra São João Eu sou mensageiro e... Rapaziada, o nosso boi honrou Derrubou na ilha, viveiro de tradição Rapaziada, o nosso boi honrou Derrubou na ilha, viveiro de tradição Deu um susto tremendo no viveiro de Guaíba Logo em seguida acabou com o maiobão Sítio do Apicu entrou logo em desespero Com a grande tempestade que devastou o oiteiro Em Panacuatira a coisa ficou ruim Se acabou no Lamaceiro, Babuji de Maruim Madre 10 e Mata Grande Não se ouve nem falar Coitado do cantador fraco Espaço do Lumiar Madre 10 e Mata Grande Não se ouve nem falar Coitado do cantador fraco Espaço do Lumiar Rapaziada, o boi de São José dos Índios Quando o Rá se conhece Faz o chão estremecer Faz cantadores convencidos se mudar Faz cantador invejoso De nervoso se tremer O viveiro da Baioba Já desceu da enxurrada Eu tenho pena do cantador Que entra ano e sai ano e só grava uma atuada O viveiro da Baioba Já desceu da enxurrada Eu tenho pena do cantador Que entra ano e sai ano e só grava uma atuada O viveiro da Baioba Já desceu da enxurrada Eu tenho pena do cantador Que entra ano e sai ano e só grava uma atuada O viveiro da Baioba Já desceu da enxurrada Eu tenho pena do cantador Que entra ano e sai ano e só grava uma atuada Rapaziada, o nosso boi murou Derrubou na ilha Viveiro de Tradição Rapaziada, o nosso boi murou Derrubou na ilha Viveiro de Tradição Eu tenho pena do viveiro de Guaí Logo em seguida Acabou com o maior banho Se tudo a pico Entrou logo em desespero Com a grande tempestade Que debatiu o oceano Deixando a fatira A coisa ficou ruim Já acabou no lamaceiro Babute de barulho Padre meu de barça grande Não se ouvi nem falar Doitado do cantador Faz o espaço do rouxar Na vida de barça grande Não se ouvi nem falar Doitado do cantador Faz o espaço do rouxar Rapaziada, o nosso de São José do Rio Quando o rouxar se conhece Vai do chão Eu escrevi e sei Faz cantador Estou vencido se mudar Faz cantador De beijoso De nervoso Se tremei O viveiro da maioba Já desceu da enxorrada Eu sei o que é De um cantador Que entra no estaiando E só grava o nada O viveiro da maioba Já desceu da enxorrada Eu sei o que é De um cantador Que entra no estaiando E só grava o nada O viveiro da maioba Já desceu da enxorrada Eu sei o que é De um cantador Que entra no estaiando E só grava o nada O viveiro da maioba Já desceu da enxorrada Eu sei o que é De um cantador Que entra no estaiando E só grava o nada Quando meu boi sai pra vadear Pela madrugada É noite de luar Quando meu boi sai pra vadear Pela madrugada É noite de luar Já pedi pra São Jorge Guerreiro Me dá vitória e conquistas São Massal, Santo Antônio e São Pedro Meu forte é São João Batista Nossa Senhora Me dê a mão Tua luz é tão forte e divina Protege meu batalhão Nossa Senhora Me dê a mão Tua luz é tão forte e divina Protege meu batalhão Uê, 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 rapaziada Solta Senhora Me dê a mão Tua luz é tão forte e divina Protege meu batalhão Solta Senhora Me dê a mão Tua luz é tão forte e divina Protege meu batalhão Quando meu boi sai pra vadear Pela madrugada É noite de luar Quando meu boi sai pra vadear Pela madrugada É noite de luar Já pedi pra São Jorge Guerreiro Me dá vitória e conquistas São Massal, Santo Antônio e São Pedro Meu forte é São João Batista Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Tua luz é tão forte e divina Protege meu batalhão Nossa Senhora Me dê a mão Tua luz é tão forte e divina Protege meu batalhão Uê, 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 rapaziada Nossa Senhora Nossa Senhora, bebe a mão Tua luz é tão forte e divina Só perece meu batalhão Nossa Senhora, bebe a mão Tua luz é tão forte e divina Só perece meu batalhão Eu tenho meu batalhão querido E tenho certeza que é melhor do que o teu Sou cantador, mas nunca fui convencido A minha memória é o dom que Deus me deu Sei fazer minhas toadas pra cumprir com meu dever Sou diferente de muitos que só querem aparecer Nesta minha trajetória como simples cantador Sempre conquistei o povo com respeito e muito amor Nesta minha trajetória como simples cantador Sempre conquistei o povo com respeito e muito amor Bicho do mangue eu vou te avisar Toma mais cuidado quando tu for falar São José dos índios tem cantador Se tu quer tu anda eu posso te dar Zelo o teu viveiro e deixo o meu em paz Cantador que fala muito é porque não tem cartaz Zelo o teu viveiro e deixo o meu em paz Cantador que fala muito é porque não tem cartaz Chegou rapaz Se tu tomar eu vou te avisar Toma mais cuidado quando tu for falar São José dos índios tem cantador Se tu quer soar eu posso te dar Zelo o teu viveiro e deixo o meu em paz Cantador que fala muito é porque não tem cartaz Zelo o teu viveiro e deixo o meu em paz Cantador que fala muito é porque não tem cartaz Eu tenho meu batalhão querido E tenho certeza que é melhor do que um fim Sou cansador mas nunca fui convencido A minha memória é o dom de Deus me dê Sei fazer minhas tuadas Pra contigo o meu em vez Sou diferente de muitos Que só quero aparecer Nesta minha trajetória Como simples cantador Sempre conquistei o povo com respeito no meu amor Nesta minha trajetória, como sempre cantador, Sempre contentei o povo com respeito e muito amor. Bicho do manjo, eu vou te avisar, Toma mais cuidado quando tu for falar, São José dos índios tem cantador, Isso que é sua, só eu posso te dar. Pelo que é viver, deixe o meu em paz, Cantador te fala, muito é porque não tem papai. Pelo que é viver, deixe o meu em paz, Cantador te fala, muito é porque não tem papai. Deixe o do manjo, eu vou te avisar, Toma mais cuidado quando tu for falar, São José dos índios tem cantador, Se tu quer coar, eu posso tirar, Pelo que é viver, deixe o meu em paz, Cantador te fala, muito é porque não tem papai. Pelo que é viver, deixe o meu em paz, Cantador te fala, muito é porque não tem papai. É tanto cantador na ilha, Que por ambição estão perdendo seu lugar, É tanto cantador na ilha, Que por ambição estão perdendo seu lugar, Eles estão rodando que nem peão, Procurando batalhão só pra não deixar de cantar. São José dos índios, viver o dominador, Tão pensando que aqui é refúgio pra cantador. São José dos índios, viver o dominador, Tão pensando que aqui é refúgio pra cantador. São José dos índios, viver o dominador, Tão pensando que aqui é refúgio pra cantador. São José dos índios, viver o dominador, Tão pensando que aqui é refúgio pra cantador. É tanto cantador na ilha, Que por ambição estão perdendo seu lugar, É tanto cantador na ilha, Que por ambição estão perdendo seu lugar, Eles estão rodando que nem peão, Procurando batalhão só pra não deixar de cantar. São José dos índios, viver o dominador, Tão pensando que aqui é refúgio pra cantador. São José dos índios, viver o dominador, Tão pensando que aqui é refúgio pra cantador. São José dos índios, viver o dominador, Tão pensando que aqui é refúgio pra cantador. São José dos índios, viver o dominador, Tão pensando que aqui é refúgio pra cantador. Rapaziada, eu também tenho direito, De bater no peito e louvar o que é meu. Rapaziada, eu também tenho direito, De bater no peito e louvar o que é meu. Eu estou falando do meu lindo batalhão, Que eu amo de coração, É prenda que Deus me deu. Somos índios guerreiros e unidos pela fé, Por isso que é invencível o batalhão de São José. Somos índios guerreiros e unidos pela fé, Por isso que é invencível o batalhão de São José. Rapaziada, eu também tenho direito, De bater no peito e louvar o que é meu. Rapaziada, eu também tenho direito, Rapaziada, eu também tenho direito, De bater no peito e louvar o que é meu. Eu estou falando do meu lindo batalhão, Eu amo de coração, É prenda que Deus me deu. Somos índios guerreiros e unidos pela fé, Por isso que é invencível o batalhão de São José. Somos índios guerreiros e unidos pela fé, Por isso que é invencível o batalhão de São José. É prenda que Deus me deu. Somos índios guerreiros e unidos pela fé, Por isso que é invencível o batalhão de São José. Somos índios guerreiros e unidos pela fé, Por isso que é invencível o batalhão de São José. Garota, você é tão linda, Eu não vi ainda outra beleza igual. Garota, você é tão linda, Eu não vi ainda outra beleza igual. Teus lindos olhos têm o brilho das estrelas, É difícil descrever essa beleza natural. Do perfume do seu corpo quero estar embriagado, Na zona desses seus cabelos quero viver afogado, No delírio dos teus beijos quero ir até o céu. Teus lábios são adocicados e têm o sabor de mel, No delírio dos teus beijos quero ir até o céu. Teus lábios são adocicados e têm o sabor de mel, Eu não sei se você é deste mundo, Ou de outro planeta Deus mandou pra mim. Eu não sei se você é deste mundo, Ou de outro planeta Deus mandou pra mim. Não sei se tu é de Vênus, Marte Urano ou Plutão, Só sei que você é deusa dona do meu coração. Eu não sei se você é de Vênus, Marte Urano ou Plutão, Só sei que você é deusa dona do meu coração. Eu não sei se você é deste mundo, Ou de outro planeta Deus mandou pra mim. Eu não sei se você é deste mundo, Ou de outro planeta Deus mandou pra mim. Não sei se tu é de Vênus, Marte Urano ou Plutão, Só sei que você é deusa dona do meu coração. Não sei se tu é de Vênus, Marte Urano ou Plutão, Só sei que você é deusa dona do meu coração. Eu não sei se você é deusa dona do meu coração. Mas eu não sei se você é deus. Porque eu sei se você é deusa dona do meu coração, Só sei que você é deusa dona do meu coração. É difícil de acender essa beleza natural No percurso do seu corpo quero estar embriagada Nas ondas desse seu cabelo quero viver a folga No delírio dos teus beijos quero ir até o céu Teus lábios tão adocicados e tem o sabor de mel No delírio dos teus beijos quero ir até o céu Teus lábios tão adocicados e tem o sabor de mel Eu não sei se você é de este mundo Ou de outro planeta Deus mandou pra mim Eu não sei se você é de este mundo Ou de outro planeta Deus mandou pra mim Eu não sei se você é divino Ou de outro planeta Deus mandou pra mim Eu não sei se você é de este mundo Ou de outro planeta Deus mandou pra mim Eu não sei se você é de este mundo Ou de outro planeta Deus mandou pra mim Eu não sei se você é de este mundo Ou de outro planeta Deus mandou pra mim Eu não sei se você é de este mundo Ou de outro planeta Deus mandou pra mim Eu não sei se você é de este mundo Ou de outro planeta Deus mandou pra mim Eu não sei se você é de este mundo Ou de outro planeta Deus mandou pra mim Adeus garota, vou me retirar Tenho outro compromisso e eu não posso faltar Adeus garota, vou me retirar Tenho outro compromisso e eu não posso faltar Respeita minha decisão Não posso desprezar meu batalhão Amor que nem o seu não existe Vou partir, mas eu também vou ficar triste Você fala que me ama, mas nada posso fazer O que eu vou te adiantar é que um dia eu volto pra te ver Você fala que me ama, mas nada posso fazer O que eu vou te adiantar é que um dia eu volto pra te ver Você fala que me ama, mas nada posso fazer O que eu vou te adiantar Adeus garota, vou me retirar Tenho outro compromisso e eu não posso faltar Adeus garota, vou me retirar Tenho outro compromisso e eu não posso faltar Respeita minha decisão Não posso desprezar meu batalhão Amor que nem o seu não existe Amor que nem o seu não existe Vou partir, mas eu também vou ficar triste Você fala que me ama, mas nada posso fazer O que eu vou te adiantar é que um dia eu volto pra te ver Você fala que me ama, mas nada posso fazer O que eu vou te adiantar é que um dia eu volto pra te ver Você fala que me ama, mas nada posso fazer O que eu vou te adiantar é que um dia eu volto pra te ver Você fala que me ama, mas nada posso fazer O que eu vou te adiantar é que um dia eu volto pra te ver O que eu vou te adiantar é que um dia eu volto pra te ver